Olá, boa noite! Confirmada mais uma morte por gripe A no Estado. Demissões na GM já tem efeitos na economia de gravataí. Depois de calor histórico para abril, meteorologia prevê queda nas temperaturas. Os desafios para o desenvolvimento de tecnologias que ajudam deficientes físicos na recuperação de movimentos. E no Dia do Índio, a triste realidade de violência e agressões contra os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Foi confirmada a 11ª morte provocada pelo vírus H1N1 este ano no Estado. De acordo com a Secretaria da Saúde, a vítima é uma mulher de 53 anos, moradora de Tucunduva. E o aumento do número de casos de infecção pelo H1N1 tem mudado a rotina dos gaúchos. Em Novo Hamburgo, uma escola do bairro Hamburgo Velho suspendeu as aulas após a confirmação de dois casos e mais seis suspeitas de alunos com a doença. O presidente Vieira aderiu à medida após duas famílias procurarem a direção da escola para informar que os alunos estavam com o vírus H1N1. Pelo menos 14 alunos não vieram na aula de ontem, no turno da tarde, porque estavam com fortes sintomas de gripe. A suspeita é que seis desses possam estar com o vírus. As aulas retornam na próxima segunda-feira, dia 25. A direção da escola não quis gravar a entrevista, mas a diretora por telefone diz que se trata de uma medida cautelar para evitar um surto da doença. A orientação de suspender as aulas foi da 2ª Coordenadoria Regional de Educação, a CRE. E o Frente a Frente desta semana fala da evolução da gripe A, eficácia da vacina e também dos tratamentos com antivirais para conter o avanço e a letalidade da doença. O crescimento dos casos de gripe A no Brasil coloca médicos e autoridades em alerta. A preocupação agora é com a proximidade do inverno, quando o vírus circula com mais facilidade. Para falar sobre o assunto, o Frente a Frente entrevistou o médico infectologista Gabriel Narvaez, gestor do controle de infecção do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Mas as pessoas realmente têm motivo de preocupação, porque desde janeiro, das 13 semanas epidemiológicas até aqui, o número de casos está sendo significativo e com a mortalidade também significativa. A partir desta semana, o Frente a Frente vai ao ar em novo horário, na quinta-feira, às 10 da noite. A crise que afeta o setor automotivo brasileiro tem reflexos diretos na economia de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. As demissões na unidade da General Motors preocupam metalúrgicos e também empresários do município. Aos 30 anos, Diego voltou para a sala de aula. O metalúrgico e outros 800 trabalhadores foram colocados em lay-off pela GM, que desde o início do ano passado sofre com a crise no setor. A expectativa é que todos que estejam de lay-off voltem a trabalhar normalmente e sigam sua rotina, né? Pelo lay-off, o funcionário tem seu contrato de trabalho suspenso e é subsidiado pelo governo enquanto passa por uma reciclagem profissional. Esse sistema de trabalho surgiu numa tentativa de evitar demissões em massa. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, do ano passado para cá, a categoria já sofreu uma redução de 30%. A expectativa agora é que com o fim do lay-off previsto para o próximo dia 30, os funcionários voltem para o trabalho. Nesse momento, embora o mercado ainda esteja retraído, a GM de Gravataí ainda é a que mais vende. Nada mais justo do que manter a empregabilidade desses companheiros e daqui a pouco o mercado bomba de novo. Tu tem uma mão de obra qualificada aí que não precisa sair contratando nova mão de obra. Hoje, o setor metalúrgico corresponde a mais de 50% da economia da cidade, que abriga cerca de 350 indústrias. Numa cidade em que o carro-chefe de economia são as indústrias, a crise no setor acaba respingando para todos os lados. Só no ano passado, por exemplo, o comércio reduziu 40% as vendas. E nesse contexto, contornar a crise significa demitir funcionários. Em novembro do ano passado, este empresário se viu obrigado a fechar uma de suas lojas e demitir seis funcionários. Em função da crise que está se vendo no nosso país, não tive outra alternativa se não for fechar uma loja aqui em Gravataí. E transferir essa loja para Caxias do Sul, onde fiz uma pesquisa do mercado de lá, parece que não estava tão afetado assim como aqui, né? A situação dele ainda não é a pior. Só no centro da cidade, 200 lojas tiveram que fechar suas portas definitivamente. Para tentar atenuar a crise, o Sindy Lojas também tem apelado para a qualificação dos seus associados. A gente tem uma visão assim que o comerciante hoje, que está bem informado, ele joga de um lado, trabalha de um jeitinho mais apertadinho, mas tendo uma instrução, ele consegue muitas vezes superar as dificuldades que vêm aparecendo. Em nota à imprensa, ainda no início do lay-off, a GM informou que a medida é necessária para adequar a produção à atual demanda do mercado, que registra quedas desde 2012. Instalado o Comitê Permanente de Segurança Metropolitano, o objetivo é preparar um plano integrado de segurança pública para a região da capital. O fórum conta com a representação de prefeituras, câmaras dos municípios da Grande Porto Alegre e universidades gaúchas, entre outras entidades. Segundo os organizadores, o foco devem ser ações preventivas e educativas contra a violência. O calor diminui um pouco amanhã, mas as temperaturas permanecem acima da média para essa época do ano em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Em Novo Hamburgo, sol entre nuvens e termômetros marcando até 28 graus. A previsão é idêntica para Tramandaí, mínima de 23 e máxima de 28 graus. E ainda nesta edição, a violência que continua ameaçando a sobrevivência dos índios em sua própria terra. E depois do intervalo, novas tecnologias ajudam na recuperação dos movimentos de deficientes físicos. A gente mostra daqui a pouco. A chuva não dá trégua na região próxima à fronteira. Em Uruguaiana, pancadas de chuva ao longo de toda a quarta-feira e temperatura na casa dos 24 graus. Apenas São Borges escapa dessa previsão. O sol predomina e a máxima chega aos 29. Alegrete também tem tempo instável. Os termômetros marcam entre 18 e 25 graus. Mais de 950 mil gaúchos já enviaram a declaração de imposto de renda referente a 2015. Ao todo, cerca de 2 milhões de declarações são esperadas no Estado. O prazo de entrega termina no dia 29 de abril, sexta-feira da semana que vem. Devem acertar as contas com o Leão todas as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a 28.123 reais no ano passado. Se você é daqueles que está sofrendo com o calor fora de época, vai gostar desta notícia. Ainda nesta semana, as temperaturas no Estado devem cair. Por enquanto, quem não abre mão de exercícios físicos ao ar livre, tenta realizá-los em horários com menos calor. O problema é maior para quem trabalha em ambientes externos. Há sido dias sufocantes, com temperaturas muito acima da média para o mês de abril. E esportes ao ar livre só cedo da manhã. Calor, com muita umidade, né? Fica mais difícil. A gente pega ainda o calorzinho mais ameno, mas está horrível. Trabalhar fora do ar condicionado, que é a realidade de muitas pessoas, tem sido uma tarefa difícil. A gente trabalha direto, eu trabalho até meio dia, depois dá uma até cinco. É sempre cheio direto. Aí eu estou aqui, de manhã, eu vou à frente que está fresquinho, não bate sol. E depois lá para dentro eu arrumar tudo o que tem para arrumar. E trabalhar na frente do forno, então? Depois de umas 10h30, 11h, começa a ficar mais difícil por causa do sol. Mas é tranquilo, como é meio turno, a gente aguenta. No último domingo, os termômetros marcaram 36 graus. Foi a maior temperatura registrada em Porto Alegre desde 1927. Ou seja, há 89 anos, não fazia tanto calor em Porto Alegre nessa época do ano. As temperaturas altas e a umidade deixam a sensação térmica próxima aos 40 graus. Que aumenta o desconforto. O fenômeno é provocado pelo bloqueio atmosférico vindo do Brasil Central, que impede a entrada da massa de ar frio vinda do Uruguai. Mas a partir de amanhã, a sensação de calor deve diminuir. Entre hoje e quarta-feira, amanhã, quinta, já diminui bem. E entre a quarta e a quinta-feira, a frente fria que está sobre o Uruguai, atuando sobre o Uruguai, vai avançar. Então o ar frio que está na retaguarda dela vai empurrar esse sistema e vai passar sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuva. Entre a quarta e quinta-feira até a sexta, chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Bom, aí é outro problema, porque está muito quente. À medida que essa frente fria for avançando sobre o estado, vai gerar grandes áreas de instabilidade. O sol aparece entre nuvens amanhã em Santa Cruz do Sul. As temperaturas caem um pouco, chegando no máximo a 27 graus. Calor ameno em Santa Maria, com máxima de 26. Chove à tarde. Em Cachoeira do Sul, tempo firme, apesar de alguma nebulosidade, mínima de 22 e máxima de 27 graus. A infecção hospitalar é um dos principais desafios na área da saúde em todo o mundo. No Brasil, 13% dos pacientes sofrem com o problema durante o período de internação. Nesta terça-feira, um simpósio em Porto Alegre debateu o tema. A desinfecção do ambiente hospitalar é fundamental no combate aos micro-organismos que causam infecções. Alguns profissionais de saúde consideram a esterilização e a higienização o coração de um ambiente clínico. O ambiente hospitalar, naturalmente, ele é um ambiente com uma população de bactérias, micro-organismos que são mais resistentes. Se nós tivermos uma boa técnica de higienização de ambientes, nós conseguimos reduzir a densidade desses micro-organismos. E se nós unirmos um ambiente limpo, com uma boa higiene de mãos, a chance de que esses micro-organismos cheguem ao paciente e causem uma infecção diminui. A coordenadora de farmácia do Hospital Restinga Extremo Sul chamou a atenção para o papel dos farmacêuticos nos processos relacionados com a prevenção de infecções durante a internação do paciente. O controle de infecção é uma primeira iniciativa nacional de tentar medir, mensurar como é que está indo a qualidade da saúde. Então, dentro do controle de infecção é onde fica toda essa informação sobre a microbiota do hospital, que antimicrobianos são usados. Então, o farmacêutico pode atuar desde essa parte de seleção do saneante até a adequação da dose ou da terapia com o antimicrobiano. A primeira comissão de controle foi formada no Hospital Ernesto Dornelis, em Porto Alegre, na década de 60. Hoje, as comissões são lei, regulamentadas por uma portaria da Anvisa. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que no país, a cada 100 pacientes internados, 13 adquirem infecção. Nas UTIs, o risco é ainda maior. De 30 a 47% têm infecção. A enfermeira Janaína, do grupo hospitalar Conceição, nos acompanhou numa visita à ala de queimados do Hospital Cristo Redentor. Como em todos os ambientes, existe um cuidado com a higienização das mãos e a colocação de materiais como luvas e máscara. Os profissionais seguem determinados protocolos na rotina. A gente tem paciente que troca de leito, a gente tem alta, a gente tem óbito e cada vez que troca um paciente que tem a sua carga de micróbios, que ele se movimenta, isso fica transferido no ambiente que ele está e a gente tem, cada vez que isso acontece, a gente tem que interromper esse processo. Surgem produtos de primeira geração, de segunda, de terceira e a gente tem que acompanhar isso, fazer sempre uma pesquisa, ver o que é melhor em termos de custo, de benefício, de resultado, para estar implementando isso na nossa prática no dia a dia. Próteses que imitam movimentos reais podem mudar a vida de pessoas com deficiência ou que sofreram algum tipo de acidente. Os novos rumos da tecnologia assistiva no país passam pela capacitação de profissionais de diferentes áreas. É o que você confere agora na reportagem da TV Unifra, parceira da TVE em Santa Maria. As impressoras 3D são capazes de confeccionar diferentes tipos e objetos em três dimensões. São máquinas como esta que podem fazer toda a diferença para auxiliar quem precisa de uma prótese. No Brasil, um projeto desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, já produz modelos funcionais de membros superiores. O objetivo é beneficiar uma centena de crianças da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. A iniciativa, chamada Mão 3D, é coordenada pela professora de Engenharia Biomédica, Maria Elisete Kunkel. Essa prótese aqui é uma prótese para um amputado de mão, amputação parcial, então ela encaixa aqui no conto do paciente e ela é presa por velcros. Com o movimento do punho, ele consegue movimentar, abrir e fechar os dedos. E isso possibilita que ele consiga pegar um objeto. A confecção das próteses e impressoras 3D é uma das possibilidades da chamada tecnologia assistiva. Através desta área do conhecimento, são desenvolvidos equipamentos e serviços para pessoas portadoras de necessidades especiais ou que sofreram algum tipo de acidente. Os novos rumos desta tecnologia no país foram abordados pela professora da Unifesp durante o encontro realizado na Uni. A gente precisa de ter pessoas de todas as áreas adjacentes trabalhando em conjunto, porque o desenvolvimento de novos produtos, de novos sistemas para atender pessoas, requer conhecimento tanto da parte de saúde, como a parte de humanas e a parte de exatas. O tema foi escolhido porque ele permeia esses cinco cursos, em função que ele envolve a construção de um dispositivo, que está relacionado com as áreas de engenharia de materiais, engenharia biomédica e também design e a parte da saúde, que envolve tanto a fisioterapia quanto o TO, que vão utilizar esses dispositivos depois no atendimento ao paciente. Nós podemos também ajudar os outros e aprender com tudo isso. Para saber mais ou colaborar com o projeto Mão 3D, basta acessar a página facebook.com.br Mão 3D. Deputado Mário Jardel apresenta atestado médico de depressão e vai se afastar da Assembleia Legislativa por 30 dias. O afastamento deve atrasar o processo de cassação do parlamentar do PSD. Investigado por desvio de dinheiro público, Jardel deveria prestar depoimento na Comissão de Ética na semana que vem, o que será adiado. Enquanto isso, a subcomissão, que apura as denúncias, informa que vai seguir ouvindo as demais testemunhas do caso. A nebulosidade aumenta sobre a serra, mas o sol aparece ao longo do dia. Em Caxias do Sul, a máxima chega aos 28 graus. Céu claro em Passo Fundo nesta quarta-feira e termômetros batendo na casa dos 30 graus. Faz calor também em Ijuí, onde a mínima prevista é de 20 e a máxima de 32 graus. E veja depois do intervalo. Violência e agressões ainda ameaçam a sobrevivência dos índios. Nós já voltamos. A região sul do estado segue sob chuva nesta quarta-feira. Em Bagé, as pancadas acontecem ao longo de todo o dia e as temperaturas não sobem muito, máxima de 23. Em Pelotas, o sol até aparece entre nuvens pela manhã, mas chove à tarde, mínima de 20 e máxima de 25 graus. A previsão é a mesma para o litoral sul. Faz 25 graus em Rio Grande. No Dia do Índio, umbandistas lembram a influência indígena nas religiões afro-brasileiras. Pais, mães e filhos de santo realizaram um ato pela paz no mercado público da capital, homenageando uma das principais entidades da Umbanda, o Caboclo. Representada por uma figura indígena, a entidade seria um espírito sábio que guia as pessoas no plano terrestre. Foram distribuídas bênçãos com ervas, perfumes e fitas. Como você viu, hoje, 19 de abril é o Dia do Índio. Apesar de algumas conquistas, os povos indígenas ainda enfrentam vários tipos de violência. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, em 2014, mais de 1.100 indígenas foram ameaçados de morte ou sofreram com agressões físicas em todo o país. E há ainda um outro tipo de violência, mais difícil de ser combatida, o preconceito. Ele pede para se pintar antes de dar entrevista. Baiano, hoje mora em uma comunidade na cidade de Getúlio Vargas. Está vendendo artesanato na esquina mais movimentada de Porto Alegre. Mas a chamada esquina democrática nem sempre garante liberdade para quem é indígena. Basta usar máquina de pagamento com cartão de crédito para ter a identidade questionada. Eu me sinto, assim, constrangido, mas, assim, a forma de eu aceitar cartão de crédito é de eu mostrar para ele que, né, eu sendo indígena, eu também sou capaz e tenho competência para poder trabalhar com dignidade. Esta professora de história afirma que o preconceito contra os indígenas surgiu no período colonial, que dividiu os índios em dois tipos. Ou eram selvagens que precisavam ser domesticados, ou eram bons selvagens que precisavam ser catequizados. Já na década de 1990, as garantias trazidas pela Constituição fizeram surgir uma nova onda de discriminação. Na medida em que o governo assegura numa Constituição e que essa Constituição assegura a terra e assegura uma educação diferenciada, assegura uma série de direitos, essa sociedade civil se rebela no sentido de que também querem ter esses direitos. Um dos reflexos dessas conquistas é a presença de indígenas nas universidades, mas o preconceito veio junto. Se nota, assim, muito marcadamente que há um processo de exclusão. E a gente nota na sociedade essa intolerância, né, até no modo de se relacionar e até no modo de olhar para as pessoas que vêm de comunidades indígenas, estudar nas escolas públicas, nas universidades. Hoje, a agressão também circula pela internet. Nas redes sociais, indígenas são chamados de sem-vergonhas, de vagabundos. Há quem diga que eles não são humanos. Segundo o último relatório do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, em 2014, foram registrados 19 casos de racismo e discriminação contra comunidades indígenas em todo o Brasil. E não são apenas os ataques na internet. Há casos de comunicadores denunciados por fazerem campanhas contra comunidades indígenas, policiais acusados de humilhar em comunidades inteiras, e até professoras que impediam estudantes indígenas de falarem a própria língua. Muitas vezes as agressões não são só verbais. Em março deste ano, um estudante indígena foi espancado por alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nos espaços públicos, a presença indígena incomoda. E aí a gente percebe essa reação de intolerância por parte de muitos setores da sociedade. O relatório ainda denuncia a criminalização da luta indígena, com a prisão dos líderes em locais onde há conflitos por terras. A classe política também é citada no relatório por declarações preconceituosas. Essa classe política é reflexo do que existe dentro dessa sociedade. Senão não teriam sido eleitos, pelo amor de Deus. Então existe na sociedade, sim, um preconceito que é já fruto desse imaginário que vem lá da colônia, que vem dessa ideia de que é necessário escravizar, de que é necessário converter. E agora a gente muda de assunto para falar de leitura. Na Semana Estadual do Livro, a Biblioteca Pública do Estado tem uma programação especial. Hoje pela manhã, a instituição recebeu doação de livros, uma doação de livros considerada muito importante para a qualificação do acervo. Um dos atrativos da Semana Estadual do Livro são esses potinhos que estão em todas as partes. O chá literário ou a compota literária oferece trechos de obras para os frequentadores da Biblioteca Pública. Já tem a questão da curiosidade, porque é algo atraente. Então elas abrem e encontram um trecho de uma obra. Aqui no caso é do Eduardo Guimarães, da obra Dispersos, Porto Alegre. E ela lê, reflete e pode também deixar o seu recado aqui, ou o que pensa a respeito disso. Recoloca de volta no pote para que outros possam ler as suas impressões e ter acesso aos textos. Gostei da ideia, bem bacana. O pessoal precisa ler mais para abrir novos horizontes, como diz um ditado, ver é viajar, né? Ainda nas comemorações da semana, hoje pela manhã, o jornalista José Mitchell fez uma doação à biblioteca. São cerca de 180 livros sobre o período da ditadura militar no Brasil. Mitchell é um dos maiores pesquisadores dessa época da história brasileira. Foi o primeiro jornalista a fazer uma matéria sobre a Polícia Federal, em 1969. Também o primeiro a escrever sobre o sequestro dos uruguaios em Porto Alegre, em 1978. Ganhador de vários prêmios, o jornalista agora repassa seu acervo para a Biblioteca Pública do Estado. Eu gostaria que algum estudante de história, algum jornalista, conseguisse chegar mais perto da verdade. Eu acho que conhecimento tem que ir adiante. Sei que esse acervo tem uma riqueza, gente. Para quem quiser compreender, sob muitos ângulos, a experiência mais recente da sociedade brasileira, realmente eu acho que é uma... Aqui tem pesquisas, aqui tem leituras obrigatórias. E com esse incentivo ao conhecimento, nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Tchau, tchau, tchau!